Com esse olhar de profeta, com essa cara de profeta que eu sei que você tem Diga pra ele, Deus vai cumprir todas as promessas que ele fez pra você Aleluias Olha querido, guarde bem o que eu vou te falar agora Passa o tempo que passar, não, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar Porque a minha vida, o meu ministério é baseado debaixo das promessas de Deus Eu não estaria aqui se eu não tivesse promessa Não teria viajado esse Brasil inteiro já, fora do Brasil, vários países Com cinco CDs gravados Um CD que já alcançou 300 mil cópias vendidas, CD novo Que foi indicado em seis categorias no troféu talento E tantas coisas que Deus tem feito Eu tenho ficado assustada, admirada e perplexa Do que Deus está fazendo no meu ministério Sabe por quê? Porque um dia eu recebi uma promessa de Deus Promessa Promessa de Deus Lá quando eu morava na roça, quando criança Trabalhando ali com a minha família E Deus usava pessoas de longe para ir lá onde eu estava E dizia, filha minha, eu te chamei desde o ventre da tua mãe Te levarei um lado outro deste Brasil e fora dele eu vou soprar teu nome E tu vai ver o que eu vou fazer através da tua voz E eu falava, Deus é impossível Como eu vou sair daqui deste lugar tão difícil Como eu vou gravar CD, não tem condições A minha família é pobre financeiramente, não tem condições Mas Deus usa as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias Deus usa aqueles que não são para confundir os que são Você crê nessa palavra, irmão? E Deus me tirou de lá para mostrar que Ele é Deus Muitos não acreditavam, criticavam, jogaram pedra, caluniaram, calúnia mesmo Dizendo, você não vai dar nada, você vai morrer aqui Você não vai chegar a lugar nenhum Ah, irmão, mas Deus Ele é fiel Ele não é um homem para que minta E nem um filho do homem para que se arrependa Este é o nosso Deus Labraçudo é cantar Labraçudo é cantar Ele não tarda na sua vida, querido Se Ele prometeu que vai salvar o teu filho A tua filha, mãe, que está aqui, pai, que está aqui Deus Jesus, Deus está me usando aqui Agora eu vou dar lugar Ah, aleluia Eu estou arrepiado aqui da planta dos pés até o lado da cabeça Porque eu estou sentindo que Deus vai levantar a gente aqui das cinzas e do pó Deus vai colocar o parcas nova nos teus pés Vai te colocar uma roupa nova, meu querido Vai colocar um anel novo no teu dedo e vai mostrar que Ele é Deus no teu ministério Aleluia Você nunca mais vai ser o mesmo Porque Jesus vai cumprir a promessa que Ele fez para você Pode passar o céu Pode passar a terra Mas as promessas de Deus não vão passar Há um lugar Um lugar onde ninguém pode chegar lá no fundo da tua alma Um lugar que ninguém conhece, mas eu te conheço O Senhor conhece, querida O teu deitar e o teu levantar Ele tem visto a tristeza do teu coração Por uma grande frustração que tu teve na vida Mas Deus mostra pra mim assim que Ele vai te dar um presente Que vai alegrar o teu coração e a tua vida vai mudar completamente Porque Ele é o teu refúgio e não o homem Tu sabe que não pode esperar a felicidade de homem algum Porque o Senhor é a tua felicidade E só Ele pode trazer a felicidade que almeja o teu coração Muitas vezes aparentemente parece que está tudo bem, tudo certo Mas eu conheço a aflição do teu coração E crê somente em mim porque eu vou fazer tudo novo na tua vida Porque eu te chamei pra cantar o hino da vitória Eu te chamei porque tu és a minha ungida E através da tua voz tu vai ver o que eu vou fazer ainda Porque eu te chamei para uma grande obra e tu sabes disso Somente de você descansa em mim Deleita-te em mim E saberás que eu sou Deus que toma a primeira base Que toma o primeiro lugar na tua vida Eu assumo o primeiro lugar a partir de hoje E tu vai ver o que eu vou fazer contigo, tudo diferente Isso é que Deus Levanta a tua mão, dá um brato de vitória Porque Jesus está falando Isso é que Deus Isso é que é Deus O Deus que cumpre promessa, o Deus que não fará, isso é que é Deus, 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 isso é que é Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus, quando você não tiver mais forças para orar, somente dobre os teus joelhos, e chore na presença do teu Deus, derrama as suas lágrimas na presença do teu Deus, porque Ele te ouvirá, Ele te ouvirá, Ele não falhará contigo, os teus amigos podem te abandonar, todos podem te deixar sozinhos pelo caminho, mas o teu Deus não te abandonará, Ele não te abandonará, Ele é o teu Deus, então somente confia no teu Deus, porque o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Amém! Amém!